Em Três Lagoas, a semana começa ensolarada e com algumas nuvens, viu gente? Os termômetros iniciaram o dia na casa dos 22 graus e a temperatura máxima para hoje é de 31 graus. Vamos lá fora saber como que está o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas? Olha só, céu aberto, já não tem mais nuvem, né? Venta por aqui, o clima está até agradável nesta segunda-feira. Está calor? Está calor, mas não é aquele calor insuportável, né? Então, olha, esse é o nosso céu da nossa cidade começando a semana sim. Mas, olha, tem previsão de chuva hoje na parte da tarde em áreas isoladas e amanhã também, viu? E esse clima fica sim em Três Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Vamos conferir então quais as previsões para amanhã, terça-feira. Vamos saber como que ficam as temperaturas aqui para cidades da Costa Leste. Começando Três Lagoas, mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a mínima é de 22 graus e a máxima é de 31 graus. Água clara, mínima de 22 graus e a máxima é de 33 graus. Água clara sempre um pouquinho mais quente, né? Vamos saber então, lá em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 graus e a máxima de 32 graus. Paranaíba, mínima de 22 e a máxima de 31 graus. E inocência, mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Lembrando, gente, que a partir de quarta-feira chega uma frente fria para a gente, né? Nesse ano é a que tem temperaturas mais baixas aqui para Três Lagoas. Então, prepare aí o seu cobertor, seu casaco, porque teremos mínima de 14 graus, viu, Fernando?